Não tem como responder essa pergunta sem antes introduzir a arte. A arte, ela me resgatou. A arte me fez ver o filme da minha vida passando diante dos meus olhos. Ela me fez ver a vida passando diante dos meus olhos. E a sua efemeridade. E me fez perceber que, não importa o quão maravilhosa ela seja, a arte é um caminho difícil, bem difícil, mas que vale a pena. Mas que é gratificante. E principalmente porque ela me mostra causas pelas quais vale a pena lutar. E uma dessas causas, se não a principal, sou eu. Eu. Vale a pena lutar por mim, vale a pena lutar por quem eu sou, pelo que eu acredito. Vale a pena lutar. É por isso. O cinema é um lugar muito confortável pra mim. Muito, muito confortável pra mim. Principalmente porque é um lugar onde se pode falar mais abertamente sobre temas profundos, temas íntimos e controversos também. É uma forma da gente libertar aquilo que a gente nem sabia que precisava libertar, né? Sim. E eu vejo isso bastante no que tu faz. E eu acredito na importância de colocar isso pra fora. De tornar isso visível, sabe? Até mesmo sobre nossos traumas, nossas angústias, realidades, sejam elas quais forem as mais difíceis. Isso pra mim é maravilhoso, principalmente porque quando levado ao público geral, aproxima realidades de outras realidades. A gente já falou também sobre a importância de a gente se identificar com algo e a arte trazer isso, essa identificação e as pessoas se identificarem com o que tu sentiu. Ou a gente se identificar com o que outra pessoa sentiu. E como isso conecta todo mundo, conecta o mundo inteiro. Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque a arte é isso, né? A arte é identificação. A arte é identidade. É a gente olhar praquilo e a gente se enxergar naquilo. E é através disso, dessa identificação, que o impacto que a gente pretende gerar, causar no espectador, ele vai acontecer de fato. É através dessa identificação, é através dessa aproximação de realidade, né? Então, isso é muito legal. Sem dúvida alguma, um dos meus maiores sonhos é democratizar isso. Democratizar cultura, democratizar arte, democratizar educação, conhecimento em geral, através do audiovisual. Pra mim, o cinema, ele vai muito além de atingir massas. O cinema, ele é importante porque não é só uma questão de dinheiro, né? O cinema, ele fala sobre uma importância cultural, né? Ele faz com que nós nos enxerguemos como povo brasileiro, né? Ele é identidade. E isso é extremamente importante. Porque ele fala sobre o nosso dia-a-dia, sobre nossas perspectivas, sobre as realidades mais difíceis, as piores, das piores às melhores. E isso é muito importante porque só comprova que o cinema não é apenas uma questão mercadológica. Não é uma questão mercadológica por si só. É muito mais que isso. O cinema, ele me permite desmoronar. Ele me revela a minha humanidade e as minhas fraquezas. O cinema me mostra que por mais que eu caia, eu posso levantar, sabe? E ainda mais forte. O cinema expõe os nossos sentimentos e pensamentos mais secretos, mais obscuros. Nossos anseios, nossa loucura e os nossos mais profundos desejos. Me imaginar longe desse universo é me imaginar como um alguém limitado. Preso a uma ideia do que a minha vida poderia vir a ser, mas que nunca irá se concretizar de fato. Entende? Eu tenho medo de ficar preso. A arte, o cinema, ele me ajuda nesse processo de evolução. Pra mim, ele diz não ao retrocesso. E eu posso definir isso como liberdade. Liberdade porque liberdade é não ter medo e ter esperança. E o cinema me possibilita essa liberdade. O cinema me faz sentir livre. Eu sou livre no cinema. E isso pra mim é tudo, isso basta, isso suple necessidades, isso suple o vazio. E por isso ele é muito necessário pra mim. Por isso ele é uma necessidade pra mim. E eu sou muito feliz por tê-lo no meu livro. O cinema é como um espelho pra mim. Mas através dele eu consigo me ver muito, muito melhor. Porque o cinema, ele revela o que o meu rosto não revela. Ele revela a minha alma.